Agora, o que temos aqui? Cookies de mel! Tão da hora! E essas formas? Parece um jogo! Tente cortar as formas só com uma agulha! Mina tá conseguindo! Quase! Da hora! Quebrou! É! Ai, cara! Parece que temos que vencer se não quisermos uma cara cheia de chantilly! Lulia, amolece o seu biscoito! Ok, ok! Ai, cara! Torta dupla! Uau! Ai, Ryan! Você não pode estar falando sério! Uma serra pra um círculo! Ai! Não acredito! Ele conseguiu! Ele realmente conseguiu! Mas... Pena que a nossa faminta Elsa foi primeiro! Ah, não! Hora da torta! Hehehe! Oh! De novo! E de novo! Que dureza! Santo chocolate! Lulia, você é muito sortuda! Nossos outros amigos têm que estar com inveja! Os deles estão bem longe do seu tamanho! Ainda assim, chocolate é chocolate! Manda ver, amiga! O que é isso? O da Lulia tem bolo dentro também? Incrível! E gostoso! A mina também tá feliz com o dela! Tantos mini bonitinhos! Ah, sim! Tão gostoso! Ai, tadinho do Rai! Por favor, dá um pouquinho pro nosso amante de chocolate! Não? Tá bom! Vamos conseguir de uma forma ou de outra! Lupa! Ativar! O que é isso? Ele se move atrás da Lulia e... Dá a ela super óculos! Agora tudo parece muito maior! É por isso que ela tá tão feliz em trocar pelo minúsculo chocolate do Ryan! O que, é claro, não é tão pequeno pra ela! E ai, cara! Ela vai ter uma surpresa! Coitada! Mais sorte da próxima vez! Bem pensado, amigão! E sinto muito, Lulia! Ai, cara! A mina! O que temos aqui? Choco chiclete! Lulia tem um rolo gigante! Não é justo! Manés! Parece que Ryan e a mina tão se unindo! Ah, sim! Aqui vamos nós! Pegue seu gummy pegajoso! Hum! Slurp, slurp, slurp! Perfeição! Ryan, sua vez! Desenrole essas guloseimas! Nom, nom! É hora da bola? Ai, sim! E é mega! Incrível! Ryan, sua vez! Na hora é demais! E agora, pessoal? A próxima etapa é... Mais bolas! É, isso nunca é uma má ideia! Nom, nom, nom! Pausa! E agora, pra colocar esse plano em ação! Vamos dar um novo penteado pra Lulia de graça! Muito de nada! Wink, wink! Ha! E pra adicionar ao baita negócio, uma viagem grátis! Só cuidado com os pássaros lá fora! Tchau! Vocês dois são maluquinhos! Qualquer coisa por aqueles docinhos! Bingo! Sim, sim! Olha só o mega pote da Mel! A pasta de arco-íris da Mary... E o da Julie... Bem, desde que ela esteja feliz! Uou! Eu não acho que o plástico seja comestível! O quê? Exatamente o que eu tava pensando! Mas sei! Parece que a Julie só tava aproveitando bem o dinheiro dela! Vamos andar nessa estrada, arco-íris! Até chegar à Cidade do Sabor! Mini Nutella arco-íris, montar! Tão fofo! Uau! Uau! Legal, né? E cada um tem um sabor diferente! Vamos provar o azul! Hum! Ideia! Bolo alguém? A Mary tá prestes a deixar o seu lado criativo brilhar! Ai, minha nossa! Bolo escorrendo arco-íris! Isso é incrível! Mary, aproveite! Você merece! Nham! Hum! Isso é uma comida colorida! Delicioso demais! Hum! Hum! Ei! Colher? O quê? Ah! Você e seu pote estão sozinhos nessa! Ela usa o dedo! Hum! E então? Uau! A mão inteira! Minha nossa! Ainda não é grande o suficiente! Ela tá indo com tudo! Presa? Ah, não! Mel! Oh! Gah! Ai, minha nossa! Pegou ela! Puxa! Temos que salvar nossa amiga do... Seu próprio lanche? Ai, conseguimos resgatá-la! Hã? Uh! Aí tá ela! E ela precisa de um banho! Hum! Chocolate! Haha! Boa! Dia de hambúrguer! E sim! A Mel vai estar em grande estilo! Médio pra Mary e... Bem pequenino pra Jules! Vamos resolver isso logo! Certinho! Vai pra dentro! Hum! Mas espera! Uou! Hum! Hum! Ah, sim! O que temos aqui? Ush! Julie Jam, a garota mágica! Vamos lá! Ei, Mary! Quer ver um truque? Ok! Ok! Pra dentro da sacola! Agora... Agora... Mágica! Hã? Isso é de plástico? Bem, vamos ver se essa varinha tem alguma magia! Abre! Hã? O quê? Sem hambúrguer? Como assim? Você tá comendo ele! Devagar demais! Ha! Mel? E o piu? O quê? O hambúrguer não era grande o suficiente? Conheça o hambúrguer Golias! Exagerou, Melly! E o maior de todos! O quê? Onde foi parar? Ah, Mel! Acho que perdemos metade! Gol! Ah! Acho que acabamos de achar o seu hambúrguer! E você se encontrou no meio dele! Ah! Meninas! Me tirem daqui! Oh, espere um pouco! Mas primeiro, senhorita Mel Hambúrguer, podemos tirar uma selfie! Diga X! Bom, o que você quiser! Ei! Vocês estão prontos, amigos? Elsa pegou o pequeno! Vamos ver o que é! Uma pequena tigela de cereal e leite! Que baita café da manhã! Vamos colocar! Mas o cereal depois do leite? Ah, e não vamos entrar nessa briga! Aproveite, Elsa! Yum, yum! Frutado! Quem é o próximo? Médio pra Stacy! Uma tigela de cereal de tamanho normal! Isso deve te ajudar ao longo do dia! Da hora! Hora de comer! Servindo! Ah, cara! Stacy tava com tanta fome! Mark! Você ficou com o grande! Boa! Gigantomongo! Essa coisa faz vocês três parecerem minúsculos! Tamanho gigante? Isso aí! Ahn... Acho que vamos precisar de uma tigela maior! Chame o esquadrão de limpeza, por favor! Aproveite! Elsa! Hã? Você agora tá caindo em um transe profundo! Você tá ficando com muito sono! Agora que isso tá feito? As duas pegam a tigela do pobrezinho, Mark! Hum... Nada mal! Obrigada, Mark! Delicioso! Uauza! Ei, vocês três! Qual é a boa? Stacy tirou o pequeno! Ah, cara! Tudo bem, então! Uh! Doces de goma de refrigerante! Eu posso curtir isso! Stacy é rápida pra abrir e despejar! Ai, sim! Por favor! Que legal! Qual será que é o sabor? Ai, absolutamente delicioso! Mark gostou do que viu! A Elsa também! Hum... Tá bom? Você tá tendo aquela sensação estranha? Hã? Estourou uma bolha! Boa! Mark tá pronto pra abrir o seu! Médio! Ok, tá bom já! Lá vem! Olha só isso! Não se deixe enganar! Há algo especial nesse refri! É feito de chocolate! Oh, yeah! Mark tá empolgado! Quem não ficaria, né? Nom, nom, nom! Elsa ficou com o grande! Mandou bem! Beba, mocinha! Uau! Delícia gaseificada e com cafeína! Quem poderia reclamar? Elsa! Não! Mark teve um inesperado... Ah, banho grudento! Tadinho dele! Ele tava só tentando comer seu chocolate! Que droga! Te escondi! E aí, pessoal? Santo donut gigante! E essas coisinhas? Ah! Oh! É um lindo anelzinho! Coma! Ok! Uau! O bebê mordeu seu dedo! Tony tem a cura! E gira, e gira... Mwahaha! Você tá bem? Hahaha! Ah! Obrigada! Ok! Agora! Ah! Tony! Sinto muito! Doutor Tony, sua licença será revogada! É pra valer! Hora da troca! Aqui, Rina! Hahaha! Ah! Hahaha! Hahahaha! Ah! Tudo bem! Nham! Isso não é nada bom! Isso é um quilo de borracha pura! Hahaha! Você vai ver! Ah! Eu não me mexo! Meu braço! Acho que esses dois não vão te incomodar agora! Aproveite esse donut! Por nós três! Hum! 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 Estamos prontinhos! Como é que é? Isso são ovos? Não faço ideia, gente! E a Rina se deu mal! Ha! Ideia! Bombeia, bombeia, bombeia! Ah! Ai, minha nossa! Tony, olha! Anha! Não! A corrida começou! Cara, Tony! Esses nem são os seus doces! Huuuuh! Ah! Tudo que a Nancy tem é essa coisinha boba! Tá chocando! Ah! Aí vem o bebê! Bum! Uaah! Tão fofo! Ei, pintinho! Boa! 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 Boa pegada! Boa pegada! Legal! Vocês ouviram isso? Mamãe Pássaro! Esse! Mamãe Pássaro, devolve ela! Uau! Hum! Ha! Pequenino! Ha! Mané! É, estamos falando de você, Mark! Mas há uma coisa que podemos fazer! Aqui, peixinho, peixinho! Vamos lá, cara! Hora de lançar essa linha! Wut, wut! Não! Iô, iô! Algo tá mordendo! O quê? Como isso é possível? Como é que é? Água viva pra vitória! Aproveite o seu mergulho! Na barriga do Mark! Bom assim, né, cara? Uuuu! Amina, derrama suas gelatinas! Nham, nham! Hum! Atchoo! Santo grande! Uuuu! Ok, senhora minhoca! Vem aqui! Hã? Mark! Ups! Vai pegar ele! Ah! Essas pernas, cara! Senhorita, quero dizer senhorita! É, acho que tô bem! Aproveite! Riri! Você tem algum trabalho a fazer! Nham, nham, nham! Que nojo! Oh! Me dá! Ah! Ouvi você alto e claro! Só uma pitada de molho quente! Énfase no quente! Olha só isso! Ah! O hálito da Rina ficou tão quente! E derreteu as minhocas! Ah! Tá bom! Suco de minhoca, alguém? Rouba o quê? Sim! Obrigada! Toma essa! Leve essa torre chicletosa pra lua! Bupi! Ihihihi! Viu? Ihihihi! Olha! Coloque um dente na embalagem! De volta pra você, Riri! Você tem uma bela coleção aqui! Nham! Ideia? Soltou de ouvidos! Que intenso! Ei! Boliche alguém? Não! Strike! Uuuuh! Gostaria de agradecer à academia! Tanto faz! Ela ainda tem os docinhos! E o do Mark também! O dente! Ah! Não se preocupe, a mina não era real! Esse sorriso de Hollywood ainda tá brilhando! Ei, pessoal! É hora de comer algumas delicinhas! Sinto muito, Hailey! Minúsculo pra você! E mega pra dona Rina! Belezinha! Bora começar a nos empanturrar! Hum! Om nom nom! Ei, camarada! Ajuda! Esse sanduba é muito grande! Gah! Caraca! Parece que o jovem aí não tem problemas com isso! Mas isso definitivamente vai ajudar! Abra! Nome! No! Não! Hum! E agora? Com essa ferramentinha aqui, podemos fazer hambúrgueres minúsculos do nosso mega sanduba! Simplesmente assim! Olha só, galera! Rina, você é uma gênia! Hum! Parece que o Sam concorda! Vamos mandar ver, amigão! Olha só esses pequitiquinhos! Tão bonitinho! Ih! Mandou bem! Feliz demais! E a Hayley, o dela também tá gostoso, mas é pequeno! Ela pode pegar um pouco do seu? Não? Ok! Então você vai ter que conhecer o Destroy Burger 3000! Nossa, mano! Nossa, mano! Que bagunça! Minha moça! Hayley! Por quê? Por quê? Ai, por quê? BAM! Agora, de onde veio todo esse dinheiro? Ah! Mandou bem, mana! Ei, pessoal! Olha! Olhos! Uou! Mas só um pra senhorita Hayley! Pro amarelo? Nada mal! Dá uma olhada nisso! Cara, melhor começar a comer! Uou! Hayley! Seus olhos! Eles tão rosa! A cor dos seus gummies! O camarada aqui também quer esse look! E ele não vai parar até conseguir! Cara, vai com calma! Ai, nossa! Não diga que não te avisamos! Oh, Rina! Eu sei que você quer se juntar a nós! Rosa e amarelo tão nisso pra fazer a Rina mergulhar no seu mega olho! E que melhor distração do que esse shake de Nutella! Ok, Hayley! Faça o seu rolê! Tire um pouco desse olho! Aham! Bem desse jeito! Ok, senhorita Rina! Olha o aviãozinho! Você pegou ela! Oh, não! Por favor, me diga que você tem algo pra reverter! O que quer que tenha acontecido? Super melancia pra Dona Hales! Interessante! Pra Rina? Chocolate e companhia! E pro senhor amarelo, uma melancia não tão normal! Ah, cara! Ah, cara! Tão da hora! Eu nunca vi uma fruta dessa cor antes! Uou! O que temos aqui? Ai, cara! Bolo de melancia! Bolo de melancia! Colasso! Que sortuda! Vamos dar uma mordida! Hum! Ah! Rina, vamos nessa! Tira esse chocolate daí! E agora, hora de ralar! Aí sim! Isso é tão gostoso quanto possível! E agora? Oh! Adicione sua pequenininha semente! Haha! Regue seu doce e espere! Com quem nós? Melancia? Ah, sim! Tudo isso por causa daquela semente pequenininha? Eu mal posso acreditar! O Sam não só tem uma melancia amarela, como também tem doces! Rina? Olha a melancia azul dela! Quer trocar com a Hayley? Ou com o amarelo? O que você quiser! Qualquer coisa! Ei! Não tudo, né? Haha! É bom, diz a Rina! Prepare-se pra sentir a ira do meu super estilingue! Lá vem! Bam! Ha! Boa tentativa, Rina! Hã? Hã? Uou! Não! Ah! Bam! Gis! Belo Lã, Serena! Que bagunça! E sim! Ela vai pegar aquele bolo! Valeu! Pronta, senhoritas! Uou! Bolos Hug! Ei, fofinho! Ei, fofinho! Oh! Médio! Uau! E grande! Uou! Hum! Tá na hora! Parem! Eu sei! Uma vez de cada? Claro, claro! Garfo? Garfo? Não! Isso! Motosserra? Amiga, não! Eu acho que... Uma faca produziria os mesmos resultados, hein? Ah! Essa aí é um caso especial! Aproveite o lanche! Hum! Tão bom! Nada mal! E com isso eu quero dizer... Incrível! Minha vez! Olha que fofo! Vem cá, pequenino! Você é meu! Hum! Sim! Julie tem planos! Tchau! Mais glacê, por favor! Minha nossa senhorinha! Você não acha que isso é suficiente, não? Acho que não! Que bagunça! Jess Hug? Eu não consigo ver! Ah! Ah! Bem-vinda ao spa, Wuggy! Nham! Oh sim! Um segundo! Bem-vinda de volta! Rina, vai lá! Uou! Essa é uma vela gigantesca, cara! E lá vai! Agora vamos festejar! Uhul! Feliz aniversário! Faça um pedido! Hum! Garota Wuggy? Isso é demais! Uuuh! Oi! Espero que você seja amigável! Vamos comer! Uau, Wuggy! Nenhuma motosserra envolvida? Que boa surpresa! Nham, nham, nham! Acho que as meninas estão um pouco surpresas! O Wuggy? Aqui! Ah! Aproveite seu bolo! Ei! Cadê a Rina? Olha só esse franguinho! Julie! Tão pequeno! E... Oh! Tão picante! Ixi! Boa sorte! Caramba! Essa coisa é gigante! E onde tá nossa menina? Minha nossa! Você tem trabalho a fazer! Tudo bem, Julie! Você primeiro! O melhor pro final, sabe? Hum! Nada mal! Nada mal mesmo! E é isso aí! E tá quente! Ih! Que doideira! Agora é você, médio! Hum! Sim! Isso vai ser uma delícia! Eu posso sentir a pimenta agora! Nham! Oh! Sim, sim, sim! Esse crunch! Hum! E esse tempero? Hã? Oh, não! Aí vem a chama! Uaaaaah! Não se preocupe! Temos leite! Beba, senhorita! Fio! Obrigada! Tudo bem, mestre dos temperos! Vamos dar um jeito nesse grandão! Aí sim! Aqui vai ela! Hum! Agora vem a mordida! Caramba! Ai, caramba! Hum! Uaaaaah! Alguém pegue o extintor de incêndio! Ding! Acho que isso cuida de tudo! Tudo limpo, senhoras! Podem voltar! Ai, tá tudo bem! Ei! Tragam as delícias! Salgadinho! E os da Rina? Bem, eles são pequeninos! Sinto muito, amiga! Tem que se virar com o que tem! A média tá bem feliz! Até ela ver o grande, é claro! Uau! Falou e disse! Riri! Oh! Vamos precisar de uma ferramenta especial pra pegar esses bonitinhos! Tão pequeno, mas tão saboroso! Aproveite! Hum! Tente não ficar tonto olhando pra essa garota! Ela é rápida! E ela acabou? Ah! Minha vez! Hum! Ah! Aproveite a crocância! Mas ela não tá pronta pra ir um por um! Não temos tempo pra isso! Avalanche! Hum! Bela barba de salgadinho! Você tá bem! Aham! Julie! Todos os olhos em você, amiga! Hum! Isso vai ser dureza! Precisa de alguma ajuda? Hum! Um segundo! Rolinho arco-íris? Não! Não é um martelo! Garoto, o que tem na sua bolsa? Tesouras gigantes! Para suas necessidades de jardinagem e de queijo! Ai, Julie! Uau! A luz! O que tem aí? Bingo! A delícia crocante é sua! Hum! Oh! Julie teve uma ideia! O que é? Ah, sim! As reservas de molho de queijo casual! Nós pegamos! Só que não! Sério, a bolsa da Julie sempre vai me espantar! Hum! Tem muito mais delícias de onde veio essa! Minha nossa! Sinto o cheiro de dor de barriga de longe! Mandou bem! E agora? Julie, é como se aquela bolsa nunca acabasse! Só vejam e fiquem com inveja de meus amigos! Tão deliciosamente saboroso! Não mais! Acabou, amiga! Julie! Julie! Você tá bem? Julie? É, não vamos ajudar essa aí! Vão, vão! Médio, lento, rápido! Lumina! Rina! Rina! Ah! Nós esmagamos ela! Ela era tão jovem! Oh! É meu! Sim! Boa sorte, lingeirinha! Ah! Oh! Caramba! Rina! Como assim? Espera! De onde vem todas essas mãos? Hã? Hum! Lembre-me de não mexer com a Rina! Nunca! Hum! Tão cheia! É bom mesmo! Betty, sua pequena refeição tá pronta pra você! Vai lá! E me avisa se você precisar de um microscópio! Tá bom? Hambúrguer pequenino! Nada mal! Agora é a vez da Candy! Um almoço normal, finalmente! Hum! Tão gostoso! E tão lento! Nossa amiga, eu também gosto de saborear! Mas isso é um pouco demais! Aham! Hum! Chato! Mi-mi-mi-mi-mi! Aham! Hum! Ok! Chegando! Aham! Você! Puxa! Bem, acho que isso torna as coisas um pouco mais rápidas! Vão, vão! Rina tá com o lento! Candy no meio! A comida? Bim! Uau! Mega picolás! Eu super topo! Betty! Aham! 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 Uou! Rapidinha! Hum! Aham! Ai! Cerebro congelado! Aí sim! Hum! Veloz! Ei! Você! Sinto muito! Ups! Sem educação! Nham! Ela não sente muito nada! Uou! Uou! Como? Eu não faço ideia! Enfim, Rina, é a sua vez! Mas por onde começamos? Ai, ótimo! Estaremos aqui o dia todo, né? Me lembrem de comprar algumas revistas pro pessoal do estúdio ter o que fazer, tá? Vamos, pessoal! Acho que agora é uma boa hora pra uma soneca! Acelera! Voalá! Mandou bem! Agora eu tô pronta pra me aposentar! O que vem agora? O que vem agora? Que bom! Eu fiquei com o pequeno! O que eu faço com isso? Não cabe nem no garfo! Oxa! Tudo bem, esquece o garfo! Uh! É super gostoso! Tô muito feliz! Hum! Parece que de alguma forma estou tendo o mesmo problema! A menos que... A menos que... O garfo é comestível! Hum! Que delícia! E a perfeição prateada! Bastante surpreendente! Nada pode dar errado ao comer coisinhas gostosas! Estão no melhor momento da minha vida! Ai, não, não! Sim, sim! O quê? Isso aí! Gostoso! Tudo bem! Hora de focar! Ah! Isso é um garfo gigante! Boink! Boink! Oh! 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 Bom! Eu não me sinto muito bem! O quê? Ai, foi mal! Ups! Ah, vamos fingir que isso não aconteceu! Hum! Que delícia! É delicioso e crocante! Ah, não! Ah! Não! Puxa! Au! Sério mesmo? É karma que chama isso! Você vai ver! Ah, não! Uma garrafa de coca tão pequena! O que eu vou fazer? O tamanho médio não é tão ruim, nada mal! É um tamanho bom! O que é isso? Uau! Olha essa lata gigante de coca-cola! Uau! Olha pra isso! Nossa, é enorme! Ok, ok! Essa lata... Não tá abrindo! Uhul! Uhul! Ok, aqui vou eu! Slurp, slurp! Ah, tão bom! Caramba! Como isso pode ser superado? Ups! Olha todas essas bolhas de espuma! Uhul! Refresco! Refrescantemente demais! Hum! Ah, já sei! Eu tenho um pouco de mel aqui! Posso só adicionar um sabor doce e gostoso? Sim, assim mesmo! Perfeição! Sim! Ah, já sei! Precisamos de mais algumas transformações mágicas com esse dispositivo especial! Um, dois, três! Sim! Isso parece ótimo! É a melhor bebida de todas! Olha todo o xarope de refrigerante! Parece uma delícia roxa! Uhul! Tão bom! Ah, já sei! Canudo de açúcar pro resgate! Nós só manobramos aqui... Sim, sim! Lá vamos nós! Perfeito! Tchoc, 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 tchoc! Delicioso! Já sei! Mais doces! Isso deve fazer algo divertido acontecer! Não, não, não! Ah, não! Ah, não? Rápido, pego o guarda-chuva! Não! Ah! Tá indo pra todos os lugares! Tá chovendo refri! Faça parar, faça parar! Ah, cara! Ah, 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 ah! Torre de milho? Tem algo novo nesse programa todos os dias! Devemos dar uma olhada nas placas? Sim! Uma pra C! Continue! Tão pequeno! Sim! Uma lupa? Bem, ok, então! O quê? Ah, vamos mandar ver! Prepare-se pra isso! Pipoca! Fresca e feita em casa! É hora de ir pro cinema? Nada mal, nada mal! Danny, vai pro seu prato! Dois de cada vez? Ups! Você deve ter alguma habilidade mágica de comer milho ou algo assim! Sério, você poderia entrar em um circo com talento desses! É, aposto que as garotas nunca viram nada assim antes! Interessante! Ok, vê! Vamos começar o show! Não tem problema! Aiô, Katie! Uma ajuda aqui! Coloca o milho na furadeira! Deixa com a gente daqui! Girando! A maneira mais conveniente de comer milho, talvez? Se você quiser trazer ferramentas pesadas pro almoço, sem dúvida! Ai, minha nossa! Val! Quer saber? Deixa quieto! Isso foi impressionante! Abram! Hip, hip, urra! Val é uma surtuda! Tubarões de goma! Da hora demais! Vai em frente, man! Você só precisa de uma mão! Nom, nom, nom! Caramba, cara! Vai devagar com os bichinhos! Chop! Val, abre o seu! Tubarãozinho! Você parece delicioso, lindinho! É tão fofo que... Eu nem quero comer! Nada tu faz! É muito gostoso pra deixar passar! Corta o bolo! Foi mal, cara! Isso sim é comer bem! Sim! Katie! Também tenho um lanche pra você! E tá... Vivo! Né? É só uma balinha! Bem, pelo menos é fácil de comer sem as mãos! Não poderia ser a gente! Galera! Vocês viram isso também? Evacuar! Uau! Mamãe! Ajuda! Pessoal! Kate! Sua maluca! Mas ei, deu conta do recado! Os docinhos são todos os seus! Booyah! Carrie, como você vai fazer isso? É gigantesco! Que sortuda! Penny, o que você tem aí? Nada mal! Melhor do que o único nugget da Kate! Sério, por que colocar isso numa tigela? Sinto muito, mocinha! Que azar! Aproveitem, pessoal! Delícia! Crocante! Crocanlícia! O único jeito de descrever esse sabor! Sinto muito, Kate! Já acabou! Sem problemas! Caneta mágica não me decepcione! Kate começa a rabiscar! Nossa! Desenho impressionante! Mas é só uma imagem! Olha! Feito mágica! Uou! Nossos amigos não acreditam! Como assim? Hum! Claro, Danny! Você pode comer um pouco! Um segundo! Não antes de um tempero extra! Preparado? Agite isso, amigão! Aham! Agora divirta-se! Espera! Kate! Kate! Ah, cara! Kate! O que você fez? Ops! Você ainda tem aquela caneta? Vamos desenhar um copo de água! E o extintor de incêndio é uma boa também! Potão de chocolate! Pode apostar! Carrie tem o menor pote da história! Tadinha! E a Kate tem o maior de todos! Tão legal! Tão cremoso! Tão cremoso! Mal posso esperar pra comer aquela sopa de chocolate! Beleza! Sem nada pra chuchar? Que corajosa! Danny, experimenta! Aí sim! Brilhante! Lanchinho 10 barra 10! Uf! O que fazer? Sim! Pegue um fogão! E uma frigideira! Bem desse jeito! Grãos de milho! Você sabe onde isso vai dar? Isso mesmo! Vamos fazer pipoca Nutella! Booyah! Estoura tudo, amiga! Aumente o poder do fogo! Incrível! Uh! Agora sim! Milho coberto com chocolate! Nom, nom, nom! Tão legal! Carrie, sua gênia! Kate e Dan pedem um pouco! Ok, claro! Só precisa cozinhar mais um pouco! Carrie aumenta o fogo! Ah, cara! Toma aqui! Ah, cara! Tá pipocando pra tudo que é canto! Minha nossa! Explosão! Pegou ele de jeito! Bagunça, bagunça, bagunça! Você tá incrível, amigo! Bem, isso é tudo, pessoal! Que batom bonito, loira! Ei, eu pensei que isso era um desafio de comida! É pra princesa Valerie! Batons doces deliciosos! Hora de comer! Yum! Deve ser bom! Olha só pra ela! Uau! Danny, isso é um belo batom grande e poderoso! Sorte a sua que a Val quer trocar! Yay! Doce gostoso pra você! Uma faca? Da hora! Ela tá cortando bem no meio! Uou! É um bolo de batom gigante! Olha todas aquelas camadas de bolo coloridas! Comecem a comer, garotas! Agora isso sim é um bolo! Tão feliz por vocês estarem dividindo também! Amizade verdadeira! Uau! Posso comer um pouco, por favor? Passe isso primeiro! Faz um biquinho! Não adianta chorar! Vermelho é a sua cor! Você quer um pouco? Sim! E um pedaço bem grande? Cara sortudo! Parece que todo mundo ganhou nessa! Você primeiro! Uau! Esse é um Oreo super pequeno, amiga! Tamanho de uma mordida, com certeza! Minha vez! Ele tirou o prêmio grande! Uma pirâmide de Oreo digna de um rei! Você tem tantas bolachas que tem que usar as duas mãos! Perfeição! Sua vez, Val! Espera, o quê? Nada? Não é justo! Dá uma olhada melhor! E ela trouxe uma lupa também! Tá vendo alguma coisa? É? Nada! Vai pegar! Olha lindo! Isso sim é um Oreo gigante do lado da caixa vazia! Diga adeus às suas bolachas, Dan! Dá uma boa sacudida! Abra! Uau! Isso é muita fumaça! E é mágica! Agora você tem uma bolacha Oreo gigante! Delicioso! Quer um pouco? Sim! Yay! Quebrou que é uma beleza no meio! Hora de comer! Isso sim é o que eu chamo de bolacha! Aproveite, amiga! Loirinha tá indo bem no meio! Peguei! Ei, pra onde foram todas as suas bolachas? Oh, aquele tá dividindo! Quer dizer, é pequeno! Mas pelo menos você tem duas agora! Uauza! Essa é a maior lata de Pringles que eu já vi! E a Val não tá perdendo tempo! Esse Pringle é do tamanho da sua cabeça! Aposto que tem um gosto incrível também! Dan tá com o tamanho médio normal! Bem, o que você tá esperando? Que habilidades pra torre de Pringles! Madeira! Esmagar! Ai, eles tão destruídos! Mas você ainda pode comer eles! Sua vez, Kel! Ah não! Seus Pringles são tão pequenos que você não consegue pegar eles com os dedos! Mas ela tem uma ideia! Pinsas! Tão esperta! Tão fácil de pegar agora! E quem diria? Eles têm um gosto bom também! Últimos dois, amigo! E ele ainda tá com fome! O que você tá bolando? Hum, óculos legais! Um pequeno laser! O que você vai fazer com isso? Aham! Muito esperto! Cortando o fundo da lata de Pringles da Val! Ela empurrou as batatinhas até o fim pra você também! Você vai ter que ir mais fundo, amiga! Mais fundo! Um pouco mais longe! Quer dizer, é uma lata bem grande! Você pegou um! Mas agora você tá presa! Ei! Aproveite sua vitória, cara! Foi mal, amiga! Ahahahah! Uuuuuh! Finalmente peguei o grande! Ah, cara! É um pote de Pringles! Uh! Eu tenho tantos Kit Kats! Uau! Ahahahah! Olha o seu prato patético! Hum! Me deixa ver! Isso é ruim! Mas... Ah! Cheira bem! Hum! Lambi! Ai, olha! Que delicioso! Pequenas bolinhas de açúcar verde! Yay! Eu posso só chuchar eles! Chucha, chucha! Nham! Nham! Nham, nham, nham! Ah! Isso é fantástico! Olha esse doce fofinho! Eles podem grudar assim! Me deixa chuchar de novo! Olha pra isso! Esse é o melhor dia de todos! Coisas boas vêm nos menores embrulhos! Hum! Surep! Hum! Ah, cara! Experimenta! Você tem que experimentar! Abre, abre! Vem pra mamãe! Banho! Ah! Suco de picles em todos os lugares! Nojento! Ups! Surep! Blah! 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 Ei! Você precisa ir! Ah! Crunch! 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 Se prepare pra luta! Hora de jogar sério! Boing! Ela é maluca! Fogos de artifício estão vindo em sua direção! Aqui vamos nós! Ok, meninas! Estão prontas? Aqui vamos nós! Não! Vai explodir! Vai explodir! Boom! Ah! Nosso cabelo! Nosso cabelo! Doce! Doces gloriosos! Abram eles! Am-nam-nam-nam-nam! Eletrizada! Eletrizada! Mas satisfeita! Isso não é perfeito! Olha pra todos esses hambúrgueres! Grande! Médio! Pequeno! Desde que estejam prontos! O meu é muito pequeno! Já sei! Eu vou cortar isso no meio! Corta! Uf! Uh! Como você fez isso? Agora eu tenho dois mini hambúrgueres! E agora eu vou pegar essa faca grande! Corta, corta! Hihi! Perfeito! Eles se multiplicaram! Olha quantos ela tem! Isso é tão injusto! Hora de construir uma torre e... Por que ela tem tantos? Isso é perfeição absoluta! Gup, glup, glup, glup! Am-nam-nam-nam-nam! Como você fez isso? Uh! Vamos dar uma olhada no meu! Parece tão suculento! Nham-nam-nam-nam! Hum! Delicioso! Já sei! Vamos regar um pouco de ketchup nesse bonitão! Ah! Melhor decisão de todas! Eu preciso de mais, mais, mais! Hum! Tão bom! Eu preciso de mais! Tragam o senhor de todos os ketchups! Eww! Ah! Isso parece tão ketchup-mente gostoso! Nham-nam-nam-nam-nam! Tragam o senhor de todos os ketchups! Tão bom! Hora de lidar com esse hambúrguer! Corta, corta, corta! Vamos fazer esse corte perfeitamente! Olha essa baita mordida! Nham-nham-nham-nham-nham! Vamos só tirar isso dela! Hã? Ei! Onde foi? É meu agora! Dão-tão! Nham-nham-nham-nham! Bem, então eu vou levar isso! Garotas, o que tá acontecendo? Você tá comendo como um urso! Serve! Devolve isso! Nham-nham-nham-nham! Pessoal, isso é tão feio! Que falta de educação! Pinhatas! Cadê a minha pinhata? Uau! Olha só essa aqui! Cara! A minha é linda! Por que eu tô sempre com os piores? Ok, hora de resolver o problema com minhas próprias mãos! Agora estamos prontas pra brincar! Hihihi! Bate! Ah! BAM! Não me sinto muito bem! Uh! Isso não é um bom som! Oh-oh! Hora de se vingar desse carinha! Crunch! 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 Esmaga! Esmaga! Olha o docinho verde! Eu amo isso! Tão fofo! Isso é muito bom! Tô de pé! E tô brava! Vou descontar toda a minha raiva na minha pinhata! Ué! 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 Estamos com medo de você, Nancy! Ué! 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 Você vai ver, amigo! Sinta minha raiva! Sinta isso! Ha! Hora de conferir! Uh! Olha pra todos esses M&M's! Plop! Delicioso! Sim! Aprovado! Sim! Nham! 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 Tão bom! Uf! Eu sou um arco-íris! Olha pra mim! Eu sou tão bonita! Uh! Nancy! Tá linda! Digna de Instagram! Hora de eu tentar! Bem! 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 Doce, doce, doce! Uh! Tão emocionante! Scoop, scoop! Uau! Nham, nham! Nham, nham, nham! Você tá comendo como um orque, Rina! Eu... Eu... Eu sou um M&M! Ah! Olha pra ela! Minúsculo! Que seja! Continua uma delicinha! E... Já acabou! Mané! Mané! Manda ver! Enquanto isso, no Mark Lula-Palooza! Ele acidentalmente se hipnotiza! Bem, depois a gente volta com ele num outro mundo! Seu picolé tá derretendo inteiro! Toma essa! Ah! Por que você... Hum... Ok! Hora de se divertir de verdade! Rina, pega seus Skittles! Quanto mais melhor, como dizem! Dobre e... Minha obra-prima! Hum... Hum... Uhul! Alguém em casa? Não? Ok! Hum... 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 Meu picolé! Não! Golaço! Ei! Adivinha quem voltou? De volta! Tudo bem! Aqui! E estamos de volta, cara! Snap! Alô? Ah, é, mano! Não tô ocupado! Mark, grande erro! Você não sabe que as garotas nunca se enchem de bolo? Ah, não! Pessoal, dividam! Nem é o seu bolo! Amina, pega o... Bolo! Você fica com o pequenino! Hum... Amina! Ele voltou! Mandou bem! Bem suave! Discreta! Ai, recuperação perfeita! Amina! Amina! Você realmente acha que vai se safar dessa? É... Olha! O quê? Ah! Ah! Fatiar? Fatiar? Oh! Já sei! Velas! Ok! Hihi! Ah, Mark, você tem alguma coisa a nos dizer sobre essas velas? Ah, e acho que vamos descobrir em breve! Vamos lá! Faça o seu pedido! Hã? Essas são... Velas de pegadinha? Quê? Ok! Ush! Ah! Vem! As velas estão apagadas! E o bolo também! Patrick Estrela? Sorvete, bebê! Tô dentro! Mal posso esperar pra comer! Eu concordo, Elsie! Galera, vocês têm 30 segundos! Vai, vai, vai! Puxa vida! Aposto que o grande não se sente tão bem com o seu sorvete enorme! Quer dizer, a Stacey já tá passando por maus bocados com o pequenino aqui? Mark desiste! A menos que... A menos que... Um prato quente? Isso vai ser interessante! Mark começa a esquentar sua guloseima não mais congelada! Beleza! Sopa doce! Você tá ficando sem tempo! Gluglu-glu! Seu tempo acabou! Quem diria? O Mark ganhou! Parabéns, cara! Seu prêmio tá chegando! Ah! Bem, acho que não valeu a pena essa vitória elaborada! Desculpa, meu amigo! Ai, pobre Rosinha! Pobre, pobre Rosinha! Belo penteado, cara! Uau mesmo! Grande pro Mark! Médio pra E e pequeno pra Stacey! Droga! E sua vez! Uh, chicletes coloridos! Da hora! Experimente! Uh, esses são tão legais! Eles parecem com frutinhas! De dar água na boca! Hum, bom demais! Quem é o próximo? Oh, que fofinho! Stacey nem se importa! Quem é um bom doixinho? Hum! Mark, vai nessa, garoto! Grande? Grande onde? Grande aqui! Boa, Mark! Enorme! Você sacou! Uau! Vamos pegar uns gostosinhos! Doces ou ovo de dinossauro? Sério! Isso é enorme! Vai, Mark! Morde! E olha só! Muitos docinhos pequenininhos também! Você é um cara de sorte! Esses pequenos doces são dez vezes o que a Stacey ganhou na sua caixa! Que inveja! As meninas só podem sonhar com esses docinhos! Oi, batatinhas! Sinto muito, Mark! Você tá sem sorte! Essas mocinhas se deram bem! Vamos nos esbaldar? Bem, hum, eu não sei se esbaldar é a palavra certa! Quê? Tem algo aí! Ai, cara! Molho! Mais nada pra chuchar! Sinto muito, cara! Rachel! Mark teve uma ideia! Ai, cara! Não tem como isso acabar bem! Aqui vamos nós! Vamos ver o que ele bolou! Seja o que for! Abre! Isso aí! Prontinho! Agora vamos dar o fora daqui! Olha só! Ninguém viu nada! Aproveite, amigo! Crocante! Rachel vai ter uma grande surpresa! Não temos a menor ideia de onde foram os seus crocantes! Parece que a Rachel é inteligente demais pra isso! Prepare-se pra pagar, Mark! Ei, quer um pouco de molho? Claro que sim! Vem cá, amigão! Ah! Agora! Boom! Piu! Isso não deve ser bom! Gostando do show, KitKat! Cara! Que fracasso! Bem... Hora das bolhas! Ixi! Parece que a Kate tá com tudo hoje! Yum! Tão deliciosamente grande! Vamos mascar! Vamos lá, Kate! Am-yam-yam! Puf! Que baita bolha! Uau! O estouro criou um cupcake perfeito! Incrível! Ah, sim! Marquesinho! É hora de ver o que você tem aí! Hora das bolhas! Agora, pop! Boom! Perfeição pessoal! E parece que a Kate tá aqui pra parte dela da diversão! Ok, Mark! Vamos de novo! Nós precisamos de mais, mais, mais cupcakes! Tão da hora! Tão saboroso! Vamos dar uma olhada na Rachel agora? Ahn... Pensa! O que vamos fazer? Oh! Alho! Esse cheiro é horrível! Que é... O ponto? Acho que teremos que confiar no processo! Ah-ha! Oh, yeah! Essa garota é corajosa! Pode crer! Vai valer a pena no final! Bolha 1! Pronta! E quando estourarmos, todo o ar de alho vai ser liberado! Que pesadelo! Pó! Boa noite, amigos! Ah, ok! Agora, sobre esses bolos! Da hora! Ahn, ahn, ahn! Ahn... Mark, Kate? Uhul! Olha só esses refris! Parecem uma delícia! O que a Rachel poderia estar fazendo com uma panela? E um prato quente? Ah, cara! Olha só! Slime melecoso! O que é essa mágica? Tão elástico! Tão da hora! E quer saber a melhor parte de todas? É totalmente comestível! Isso aí! Não se preocupe, Mark! Parece que você também tem algo aí! É hora de fazer um pouco de um gostoso... Algodão doce! Da hora! Vai lá, amigo! Ok, Kit Kat! Ideia? É hora de... Uhul! O que exatamente você tá fazendo aqui? Sacode! E prontinho! E prontinho! Um balão super doce! Olha vocês dois! É melhor vocês se protegerem! Ou enfrentem a ira pegajosa da Kate! Mouhoho! Tchau, tchau! Teste de sabor! Ah, sim! Hum! Mega hambúrguer! Boa, Carrie! Isso é gigante! Quer dizer, até segurar isso já é uma façanha! Mas é tão bom! Nossa amiga Kate tem um mini sanduba! Decepção! É minúsculo! Danny não reclama! Ele tá feliz por ter um intermediário! Ei, Kate! Puxa! Uau! Mini torre? Eu ainda tenho que dizer isso? Puxa! E de novo! E de novo! Torre de hambúrguer! Um exército de mini hambúrgueres! Quem ganharia? Os minis da Kate ou o garotão da Carrie? Só pra pensar um pouco! Bingo! O policial Danny aparece! E ele decide que nenhuma pilha de hambúrguer é permitida! Entregue tudo! Danny vai ter que confiscar eles pra manter a lei e a ordem! Na barriga dele! Nom! Cuidado! Talvez não tenha sido uma boa ideia começar no meio, né campeão? Tudo bem, gênio! Vamos limpar isso tudo! Oh, cara! Doce, doce, doce! Carrie tem uma barrinha de chocolate! Danny? Legal! Mas... Doce gigante! Super dimensionado! Kate tem tanta sorte! Carrie ainda tá feliz! Afinal, o doce é doce! Aproveite, Dan! Ah, caramelizado! Como vamos resolver isso, Kate? A vida é bruta! O que fazer? O que fazer? Sem problemas! Medidas extremas são necessárias! Tudo bem, mocinha! Se afastem! E assim começa o trabalho! Brrrr! Brrrr! Tentos! Trabalho maravilhoso, trabalhadora! Agora vamos mandar ver! Ah, montar! Faça aquela gaiola de doces! Ah, meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Tá quase pronto, senhorita C! Aham! Hã? Agora! Joga dentro! Não! Pessoal! Estamos te colocando atrás das grades, Kate! Coma a sua saída! Se você ousar! Muito bem, vocês dois! Aproveitem as sobras! Hum! Hum! Crocante! Aí sim! Sinto muito, Kate! Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos saem o tempo todo, então não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho! Vocês sabem que não querem perder nada! Até a próxima!